Porra Mi! Tá de sacanagem essa porra? Olha só caralho! Puta merda! Eu sou um guarda da rainha? Olha só! Mentira! Tô só bugando aqui! Ih caralho! Que porraço é o Coringa? Caceta-me! Puta! Mas que boneco feio da porra! Eu teria bastante vergonha! Mentira! Mentira! Tá bacana! Essas canelas verdes tá uma coisa maravilhosa! Serviam a 2km de distância! Rapaz! Mas tá tudo certo rapaziada! Olha onde é que eu tô! Puta merda! Tô no Zaraicife rapaziada! Saiu aí! Saiu a BDC aí! Minha casa dos... A casa dos Coyotes! A gente tá aqui! Puta merda! Tem um monte de NPC novo! A mulher cara já não visita a torre mais né? Tá uma cidade fantasma aquela porra! Puta merda! Prendi até um bug! Eu vou fazer rápido aqui agora! Seba de cabeça aqui! Pou! Tá aqui em cima! Pronto! Olha que maravilha! Só que isso aqui não tem física! Tentei andar até lá em cima me fudir! Cai e morrer! Mas então rapazinho! Porra! Coringa vai ficar me perseguindo caralho! Mas tá tudo certo! Vamo lá pro que interessa porra! Vamo foco nesse vídeo aqui rapaziada! Porra! Cês sabe que a molecada ficou farmando muito em grama lendário! Lá naquela parada de Vênus né? Porra! Era pau pra lá! Era chave pra cá! Pros moleque bugando tudo! Então! Que que eu vou fazer aqui com vocês rapaziada! Eu vou pegar aqui! E vou decifrar! Vou enfragrimar! Vou fragmentar! Vou fudeço! As porra desse grama lendário todo! Tem grama pra caceta! Tem bazuca! Eu acho que vai vir tudo um monte de merda! Mas a gente vai tentar! Eu vou tentar aqui num carequinha novo aqui ó! Esse rapaz aqui ó! Parece um e-mail tcholado esse aqui! Quando esse rapaz tcholado! Vamo ver se ele é tão trogado quanto o outro lá! Vamo ver! Olha só! Nós temos aqui um car... Já vou começar logo nessa porra ó! Diz que pode vir item exótico! Mas pode vir material de aprimoramento! Olha só! Vai vir fragmento ascendente pra caralho! Vamo lá! Capacete! Ah! Olha que bosta rapaz! Olha que bosta! Eu tentei botar! Não dá pra ver! Ó! Me fudir! Vamo outra! Agora é arma! Arma vai vir coisa boa! Puta merda! Olha só rapaziada! Vamo outra! Iiiiiiiiixa! Porra! Isso é arma velha caralho! Será que ele tinha uma porra do engrama velho guardado? Vamo ver! Eita! No! Essas porra! Essas é uma coisa boa mesmo! Iiii! Brasão da Alphaluppi! Esse aí! Porra! Esse aqui é top demais! Isso aí! Preciso só ver brasão andando aí! Todo mundo usa isso! Vamo lá! Outro! Que? Ah! Que isso é a cabeça do Jaspin! Porra! Depois eu vou dar uma olhada nessas porra todas! Calma aí rapaziada! Outro capacete! Eita! Porra! Isso é diferente! Pelo menos! Mas é uma bosta! Com certeza! Vamo lá! Porra! Igualzinho! Carai! Puta merda vai! Uma bota de bosta! Luz! Luz morta! Puta merda! É foda! Celeta! Celeta! Checheta! Celeta! Peguei a celeta! Agora vai ser! Que? Que? Essa é diferente! É conduíte! Essa porra! Conduíte! Vamo ver essas merda! O que? Aumente a aposta! Os caras tão sem criatividade pra fazer o nome das armas que é foda! Emplacadas! Um monte de merda! Vira exótica! Desgraçado! Olha! Descanso final! Vai descansar mesmo quando destruir! É o último! Abruto! Abruto! Des... Abruto! Despertar! Eita! Porra! Vamo dar uma checada nessa merda agora! Calma aí! Já não tem espaço pra mais nada! Olha! Que que é isso aqui? Isso aqui é velho essa porra também! Ah não! É novo! É novo! Vamo lá! Tem uns portos vagabundos aqui! Olha! Que isso! Munição ricochete! Cabo feito a mão! Rapaz! O troço já tem a estabilidade! Que puta merda hein! Tu pode atirar em cima da moto essa porra aqui que vai acertar o alvo! Vamo ver outra aqui! Esse canhão de mão aqui também é novo! Tem a porra de um caninho ali! Tipo um silenciador que não silencia nada! Olha! Só pra dar um enfeite né! Os caras não tem muita criatividade! Olha! Que é isso aqui! Munição perfuradora de armadura! Quem sabe isso aqui presta! Depois provavelmente eu vou quebrar tudo! Mas eu não sei! Olha essa aqui! Essa coloração! Que bicho é colorido da porra hein! Ih rapaz! Olha! Quanta facção essa mesmo! Que que tem? Ladrão de tumba! Olha! Munição ricochete! Pô! Já é a segunda! Zero por cento de um! Saque rápido! Penteados do cabelo! Tudo bosta! Aqui ó! Mais um monte de merda ó! Isso aqui é de arco! Pelo menos um impacto! Olha a cadência! Um impacto! Bastante bom! Essa é antiga essa porra! Puta merda! Essa aqui já vou quebrar agora! Só de raiva! Olha! Antiga não entra aqui mais! Que é só expansão 2 porra! Olha! Fuzil de fusão ó! Isso aqui é novo! Mas parece muito antigo hein! Cacete! Olha! Passar rápido aqui nos porcs também que dá uma decepção! Bobina acelerada! Reduz o tempo de carga! Puta! Minha mulher cada vez vai usar isso no crijão pra carai! Olha! Olha o que eu quebrei! Puta! Isso aqui também é nova né! Vamos ver! Abrupto despertar doa! Que porra de nome é essa rapaz! Troca rápida! Troca! 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 Recarga rápida! Piscada! Mirror Questar! Incrivelmente rápido! Ninguém usa esse park! Acho que ninguém no mundo! Acho que ninguém usa esse! Olha! Tamborlo é mexido! Mostra também! Vamos ver! Tem as pesadinhas aqui também né! Olha essa aqui! É doce também! Iiiiih! Mais uma de facção! Essa facção é escandalosa! Muita cor na arma! Parece uma alegoria! Devorar! Munição de alto calibre! Essas merda todas! Vou quebrar aqui! Só entra a gala! Forra que não sai a gala daqui ó! Sabe que eu peguei lá nas paradas aí! Dessas novidade aí! Ah! Tem essa bostinha aqui também! Porra! Isso é antigo! Porra! Calma aí! Pera aí! Vou nem olhar! Vai pro saco! Aí vamos aqui rapidamente! Tem a botina! Olha a botina! Porra! Mas não tem nada! Só botar e pronto! Feia pra caralho! Vamos ver aqui uns peitoral! Olha o peitoral do jaspeão! Vou até aqui para essa porra! Ó! Vamos ver! Iiiiih! Porra! Bastante feio! Vou já tirar! Vou deixar o miútuo mais bonito! Do croata! Esse aqui nem sei! Bota qualquer porra! Agora esse aqui ó! Porra! Botei isso aqui só para subir de leve! Porque é bastante feio! Olha aquela cabeça! Tem a porra de uma cara de um DuckTales ali no braço! Caralho! Puta merda! Vai! Vai ficar essa merda mesmo! Mas não tem braço novo né! Tem só essa cabeça aqui ó! Essa cabeça é antiga! Porra! Já vai pro saco! Cabeça nova! Vamos botar a cabeça nova! Olha! Ah! Esse set é todo do jaspe! Essa porra! Tem o peito! Tem a cabeça! Já estou quase com a merda toda! Quem que é essa merda? Vou trocar aqui de novo! Vou botar aqui minha cabeça de estátua maligna! Olha só! O bicho é bem maligno! Aí tem outro igual! Que eu já vou desmontar agora! Ai calma! Ai cara! Eu acho que tinha mais intelecto! Puta merda! Se o meu boneco vai ficar burro da porra! O meu boneco já é meio burro! Olha! Cadê? Olha! Tem... Não! Esse aqui não! Até que esse aqui é mais ou menos intelectual! Mas ele é ó! Disciplinado! Tem bastante força bruta! Mas é isso aí rapaziada! Porra! Olha! Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa que vai ser no próximo vídeo! Que vai ser! Puta merda! Vai ser coisa bagará! Olha! Tem coisa de post-mart! Pum! Olha só quantos pacotinhos ali! Porra! Tô doido pra abrir! Ali um monte de merda! Mas é isso aí rapaziada! Porra! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não esquece de se inscrever no canal! Deixa aí um comentário! Like! Dá dó gidendo assim! Aí um likey! É isso aí rapaziada! Ródר vinhet! E aí? Legendas por TIAGO ANDERSON